O nosso curso, ele é muito focado na prática, então desde o primeiro semestre você terá contato com programação. Aqui no IDP, temos parceria com diversas empresas do ramo da tecnologia, no qual será possível pegar o conteúdo aprendido dentro de sala de aula e colocá-lo em prática. A gente tem apoio também de toda a coordenação, toda vez que a gente quer, por exemplo, fazer um novo projeto ou criar algum grupo de estudos, eles sempre apoiam a gente, sempre fazem de tudo para a gente conseguir realizar essas conquistas. Através de uma metodologia ativa de ensino, os alunos têm que desenvolver projetos reais, entregar um valor real para a sociedade, seja para uma grande empresa, seja para uma organização social, identificando os problemas dessas instituições, propondo soluções tecnológicas que possam melhorar o dia a dia dessas instituições. O IDP promove uma frente de grandes eventos para trazer personalidades, para trazer grandes nomes na área empreendedora e inovadora do Brasil, para que eles possam ser casos inspiradores, histórias inspiradoras dos nossos alunos, trazendo a realidade, alivando o mercado. O começo é pequeno, sente as dores, vai lendo o mercado e a partir do que começou a funcionar, você começa a escalar a iniciativa. Nós temos três características muito fortes na empresa, sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Para as coisas saírem melhor do que a gente imagina, para a gente performar mais do que a gente espera, para a gente conseguir enfrentar a competição interna ou externa, eu acho que a resposta para isso é sempre o trabalho. Não tem atalho para o sucesso. A disciplina de Flight Logistics Robots tem como principal proposta desafiar os alunos a conceberem um dispositivo que será acoplado no drone para que esta aeronave venha a fazer o transporte de carga entre determinados pontos. Eu nunca tinha pego em um drone. É o primeiro contato. Você conseguir colocar todas as peças e a gente até programar dentro do software. É muito divertido. É muito legal. Simultaneamente a isso, os alunos da disciplina também são desafiados a implementarem um algoritmo que venha a fazer a otimização da rota que o drone deverá fazer a entrega da carga entre os determinados pontos. Se você quer uma formação atualizada e prática, tenha para o IDP. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti